Vamos nessa pra você que vai se ligando aqui no nosso canal, chegando mais uma gravação ao vivo, lançamento do nosso canal Elis Santos ao vivo! A partir de agora pra vocês, não esquece de se inscrever, deixar o like aí e vamos nessa! Elis Santos agora ao vivo! Bora galera, vamos nessa então, pra curtir a gente assim ó! Eu era menino do interior E o meu maior sonho era ser cantor E samba guardado no meu coração Música pra mim era grande paixão Trabalhei de tudo, fui carregador Hoje sou artista, Deus que me ajudou Deixei meu emprego, parei de estudar E logo que cresci, aprendi a cantar Hoje sou o que sou e posso provar Sou compositor aqui do Pará Hoje sou o que sou e posso provar Sou compositor aqui do Pará Vamos assim com a gente Mas é Brasil Elis Santos ao vivo do interior Pra você curtir Música Eu era menino do interior Música E o meu maior sonho era ser cantor Música pra mim Trabalhei de tudo, fui carregador Música pra mim Hoje sou artista, Deus que me ajudou Música pra mim Hoje sou artista, Deus que me ajudou E o meu maior sonho é ser cantor E logo que cresci aprendi a cantar Hoje sou o que sou e posso provar Sou compositor aqui do Pará Hoje sou o que sou e posso provar Sou compositor aqui do Pará Vamos ali, sucesso assim, só pra curtir e recordar Eu estou sozinho esperando a lua voltar Com ela eu preciso falar sobre o meu amor Meu benzinho fui embora e deixou nesta solidão Eu preciso falar com a lua pra ela me tirar dessa paixão Eu sei que a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar Uou, 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 meu Deus A esperança ainda não morreu Nem sabe um dia pra mim ela vai voltar Iou, uou, 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 ela vai voltar Iou, uou, uou, ela vai voltar Iô, 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 ela vai voltar, amor Iô, 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 ela vai voltar Eu estou sozinho, esperando a lua voltar Com ela eu preciso falar, sobre o meu amor Meu benzinho foi embora, me deixou nesta solidão Eu preciso falar com a lua, ela me tirar dessa paixão Eu sei, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar Iô, 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 meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar Iô, 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 ela vai voltar, amor Iô, 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 ela vai voltar Iô, 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 ela vai voltar Amor E oi, 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 ela vai voltar Foi, foi você quem falou E o nosso romance chegava ao fim Foi, foi você quem deixou O meu coração tão triste assim Foi você E doa meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo é o fim Oh, meu amor, me entenda Sem você é tudo ruim Pense um pouco em nós dois Em nome do amor Sem ele eu não vivo é o fim E doa meu coração Ele não quer solidão Por isso Pense um pouco em nós dois E doa meu coração É, cante assim Só pra curtir legal É, cante assim É, cante assim É, cante assim Sinto desabar o mundo sobre mim É, cante assim É, cante assim O mundo feito pra nós Se não há Se não há Se não há Meia-noite Meia-noite no meu quarto Ela vai surgir Ela vai surgir Outros espaços na escada Vejo a porta Vejo a porta abrir Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul A china de seda A china de seda O teu corpo Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois E toda noite no meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Torpecer Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Meu corpo inteiro É um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até o anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Dá você Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser Em toda cama que eu durmo Em toda cama que eu durmo Menina, veneno Menina, veneno Arrancha o coração Apaixonado Menina, veneno 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 Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Há mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Arrocha, mamãe E vamos rochando o coração, ó senhor E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu estado está valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou com o seu amor Agora tá pensando que é só de você Vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela é só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela é só uma, igual você tem sim Acha que ela gosta? E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu estado está valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou com o seu amor Agora tá pensando que é só de você Vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela é só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela é só uma, igual você tem sim Vem cá que eu vou Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra me apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante? Loucura né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice né, mas eu joguei Coração me fala Como é que você faz o negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz o negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora o diamante? Burrice né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Loucura né, mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz o negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz o negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Só rochando Mais uma que é sucesso assim Pra curtir Já é aqui talvez Que você liga-se do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você me liga-se do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Vamos nessa sim Só pra agradecer de coração mais uma vez Nosso grande amigo DJ Marcela Original Na parceria com certeza Pra você curtir com a gente Mais uma sequência legal Vai-se o Brasil Eli Santos, o menino do interior Fazendo sucesso pra você Vamos nessa sim O ritmo do brega legal sim Pra quem curte Roberto Vila Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo meu amor pra você Eu entreguei Se eu lhe dei, 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 dei Se eu lhe dei Todo meu coração pra você Eu entreguei Não me faça mais sofrer Eu quero você Eu quero você Eu quero você Jamais pensei em te perder Eu amo você Eu amo você Nem, 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 nem Se eu lhe dei Todo meu coração pra você, eu entreguei Sei, 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 agora eu sei De todo meu amor pra você, eu entreguei Se eu lhe dei, 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 se eu lhe dei Todo meu coração pra você, eu entreguei Não me faça mais sofrer, eu quero você Jamais pensei em te perder, eu amo você Agora eu sei, 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 agora eu sei E todo meu amor pra você, eu entreguei Se eu lhe dei, 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 se eu lhe dei Todo meu coração pra você, eu entreguei E todo meu amor pra você Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudim e não é da conta de ninguém Garçom, trai mais um copo E é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional pra pedir De cadeira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero apagar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudim e não é da conta de ninguém Garçom, trai mais um copo E é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional pra pedir De cadeira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero apagar essa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Sou um profissional pra pedir De cadeira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero apagar essa paixão Sou um profissional pra pedir De cadeira na mão Ô garçom, mais uma cerveja E eu quero apagar essa paixão Sobre o brilho da lua Quero te namorar Em noite de lua cheia Minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta Que as ondas a rolar A brilha molhava o teu rosto Minha sereia, minha sereia É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem foto no jornal É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem foto no jornal Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Eu vi você Para mais no Brasil Só não brega, eu gostou Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Sou eu Sou eu Aquela estrela que brilha Lá em cima sou eu Sou eu Sou eu Sou as curvas do vento Sou eu a areia do mar Sou o verde da mata Sou eu a luz do luar Do luar Do luar Do luar Você é pra beijo que vaga O mundo atora Sou eu Sou eu Sou eu Meu amor Você chegou Já tô que tô Pra lá de Baguidá Meu amor Pode entrar Pode sentar Que a festa já começar Meu amor Você chegou Já tô que tô Pra lá de Baguidá Meu amor Pode entrar Pode sentar Que a festa já começar Bate um drink Meu bem no seu copo Hoje o que me tá enrolar Eu topo Na minha novela Você é Atriz principal Na minha novela Você é Atriz principal Quero te dizer Não quero te perder O que eu posso fazer Pra ficar meu amor Com você 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 Mas por favor Entenda meu bem Que eu te amo Que eu te amo Te amo Que eu te amo Te amo Milha rainha Meu castelo dourado Hoje eu sou O seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Hoje eu sou o seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Hoje eu sou o seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Hoje eu sou o seu princípio encantado Solta o bregão pra roxar o coração assim Isso é brega Minha cinderela, meu mundo é encantado por ti 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 Na noite do baile você me deixou, não se despediu Os seus encantos não se desmanchou, Cinderela sou eu Na noite do baile você me deixou, não se despediu Os seus encantos não se desmanchou, Cinderela sou eu Teu olhar me encantou, fez meu mundo o mundo seu Teu olhar me encantou, fez meu mundo o mundo seu Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti 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 Na noite do baile você me deixou, não se despediu Os seus encantos não se desmanchou, Cinderela sou eu Na noite do baile você me deixou, não se despediu Os seus encantos não se desmanchou, Cinderela sou eu Teu olhar me encantou, fez meu mundo o mundo seu Teu olhar me encantou, fez meu mundo o mundo seu Eu não sou papudinho Eu sou hebiriteiro Gosto de uma gelada Mas não sou o primeiro Tem muita gente que bebe E são meus companheiros Gosto de uma picada Mas não sou o primeiro Vivo só de bar em bar Hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Vivo só de bar em bar Hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Papudinho é você Eu não sou papudinho Eu sou hebiriteiro Gosto de uma gelada Pago com meu dinheiro Tem muita gente que bebe E são meus companheiros Gosto de uma picada Mas não sou o primeiro Vivo só de bar em bar Hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Vivo só de bar em bar Hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Papudinho é você Papudinho é você E toma lembrega assim pra curtir legal Elis Santos, o menino do interior ao vivaço Faça o Brasil Faça o Brasil Te dei o meu amor e você recusou Eu fui um bobo, como louco Te amei que nem sequer vencei Eu fui um tolo, eu te dei o meu amor e você recusou Eu fui um bobo, como louco Te amei que nem sequer vencei Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração E eu te encontro outra vez Dizendo que quer vir morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira Mentira, eu não vou te perdoar Mentira, mentira Eu não posso acreditar Mentira, mentira Eu não vou acreditar Mentira, mentira Eu não vou te perdoar Eu te dei o meu amor e você recusou Eu fui um bobo, como louco Eu te amei que nem sequer vencei Eu fui um tolo Eu te dei o meu amor e você recusou Eu fui um bobo, como louco Te amei que nem sequer vencei Eu fui um tolo Eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração E hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer vir morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira Eu não vou te perdoar Mentira, mentira Eu não vou acreditar Mentira, mentira Eu não vou te perdoar Mentira, mentira Eu não vou acreditar Simbora, simbora Simbora, simbora É um braga goçoso E toma de mais sucesso assim recordando pra você Essa vai pros apaixonados É mais um dia Que se passa É mais um dia Que fico sem você Um novo amanhecer Um novo nascer do sol Na minha janela As pessoas passam felizes E a minha felicidade E a minha felicidade mora longe Sentimento Oh, sentimento Não é sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Sentimento Oh, sentimento Não é sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Ei, paixão É mais um dia Que se passa É mais um dia Que fico sem você Um novo amanhecer Um novo nascer do sol Na minha janela As pessoas passam felizes E a minha felicidade E a minha felicidade Mora longe Sentimento Oh, sentimento Não é sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Na madrugada Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Estou eu a caminhar Estou eu a caminhar Estou eu a caminhar Quero ter teu olhar Que só falta me falar A vontade de estar junto a ti O desejo de te agarrar O amor sem fim Um sonho se realizar Quero ter teu olhar E só falta me falar A vontade de estar junto a ti O desejo de te agarrar O amor sem fim Um sonho se realizar Mas o seu desprezo Me tortura demais Eu não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Sinto que vou te perder Mas o seu desprezo Me tortura demais Eu não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Sinto que vou te perder Você me deu desprezo Não posso merecer O dia o mesmo desprezo Voltará para você Você me deu desprezo Não posso merecer O dia o mesmo desprezo Voltará para você Mas o seu desprezo Me tortura demais Eu não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Sinto que vou te perder Mas o seu desprezo Me tortura demais Eu não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Sempre que vou te perder Você me deu desprezo Não posso merecer O dia o mesmo desprezo Voltará para você Você me deu desprezo Não posso merecer O dia o mesmo desprezo Voltará para você Beleza! Meu amigo DJ Marcelo Original Na parceria com a gente com certeza Elis Santos E mais o Brasil hoje Fazendo essa festa legal aqui Com certeza para você Curtir com a gente Vamos lá! Mais uma sequência legal assim O ritmo marcante Foi um vacio Me perdoa! Fez tudo que eu nunca fiz Não termine isso agora Não vai embora Pois que já Um dia a gente aprende Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero Te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corromper E te peço agora por favor Me perdoa, meu amor Me perdoa, por favor Pare um pouco Onde estamos? Estou implorando Não jogue fora Os documentos que passamos Sei que estraguei tudo Foi um vacio Me perdoa Desde tudo que eu nunca fiz Desculpa, mas eu tinha Só sei dizer que te quero Te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corromper E te peço agora por favor Me perdoa, meu amor Me perdoa, por favor Só no bastidão Só pra curtir Minha vida não faz sentido Escute a minha voz, hoje é o que eu te digo Longe de você, juro não consigo Só mais uma chance vai, outro amor no ar Que me faça esquecer nós dois Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo Você me enlouquece, me deixa confuso Só mais uma chance vai, outro amor no ar Que me faça esquecer nós dois Você, Marcel, o mar, a estrela e o luar Say good bye Say good bye Vem, vai, olha pra mim Tô precisando de falar que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar O batom na minha camisa Você deixou na despedida E agora vem dizer Eu estou mentindo que eu te enganei Mas Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoitecer E anoitecer Os nossos filhos Não vão embora Fale comigo Me escuta Oh chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passar Não tinha um telefone por perto Não deu pra te ligar Vamos curtir da gente assim E vai, olha pra mim Tô precisando de falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar E o batom na minha camisa Você deixou na despedida E agora vem dizer Eu estou mentindo Que eu te enganei Mas Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa Anoitecer Os nossos filhos Não vão embora Fale comigo Me escuta Oh chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha um telefone por perto Não deu pra te ligar Muito obrigado Meu amigo DJ Marcelo original Valeu pela parceria Curta a gente Deixa o seu like Leu Marcio Brasil Tô te esperando E você não vem E já é madrugada E eu sozinho Sem ninguém Já ter chegado Na caixa postal Saí pelas ruas A te procurar Te encontro nas coisas Que você deixou Te encontro na cama Seu perfume que ficou Talvez eu errei Te amar demais Preciso saber Se você vai voltar Será que é melhor Antes de te dar um tempo Será que é melhor Eu tentar te esquecer Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração E bate muito forte E bate muito forte por você Por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Quem sabe acontecer Por amor Por amor Estou esperando E você não vem Já é madrugada E eu sozinho Sem ninguém Já deixei recado Na caixa postal Sempre lá em ruas A te procurar Te encontro nas coisas Que você deixou Enquanto na cama Seu perfume que ficou Talvez eu errei Te amar demais Preciso saber Se você vai voltar Será que é melhor Antes de te dar um tempo Será que é melhor Eu tentar te esquecer Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração E bate muito forte por você Por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor Por amor Por amor Valeu Valeu